Música Que coisa linda hein Aqui ó Que coisa linda Vai com ela Vai jogar longe aqui É, eu acho que ia falar Quem tá na direção Então olha e vai jogar aqui Não vou ficar aqui não Bota o local Bota o energético aí Bota o energético aqui Bota a tampa por cima aí Coloca a tampa por cima aí Coloca a tampa cortada aí Não, então vou tomar Cadê a tampa cortada Não, é aceleração Não, pô, vai voar aqui Calma Eee 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 Uhuuu Eu tô amontado aí Quer? Vai baguera Caiu na banca Não, rola Dá um tchauzinho aí Vai baguera Vai baguera Vai 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.